Nomeos aqui, na primeira página. Agora, página 116, tá? Exercícios de divisão. Divisão quociente. A palavra, muita gente confunde, não sabe que quociente, ó. É divisão. Quociente é o resultado da divisão. É também associado a di... Opa! A divisão. Então, porque quociente é o resultado da divisão. Então, calcule o quociente dos monômios, ou seja, resultado da divisão, ó. Resultado da divisão. Lembra, gente? Olha aqui, bem simples para a pessoa, né? Era dividendo, divisor, quociente e resto. Então, quociente é isso aqui, ó. Resultado da divisão. O resultado da divisão é o quociente, é isso que eu estou fazendo. Olha aqui, está escrito assim. Eu gosto, particularmente, de escrever um em cima e outro embaixo, com infração. Eu acho que fica melhor para eu compreender. Tá? Eu gosto de escrever assim, ó. Fala na fração. Aí, eu escrevo menos 32abc, dividido por 8ac. Tá vendo? Divisão. Coeficiente por coeficiente. Menos, dividido pelo mais que está embaixo, eu nem botei o mais ali que não precisa. Menos, dividido por mais, eu sei que a resposta vai ser menos. 32 por 8 vai dar 4. Agora, a vai cortar com a, ó. Porque a elevado a 1 aqui e a elevado a 1. Quando é uma coisa dividida por ele mesmo, é 1. Né? Então, se eu olhar aqui, ó. A dividido por A. Vou ler de amarelo. A dividido por A, pela regra. Qual é a regra da divisão? Repete a base e diminui os expoentes. Vai dar A elevado a 0. Se você for pela regra, você vai resolver aqui, vai ficar 4A elevado a 0. Porque vai ficar 1 daqui de cima, menos 1. Diminui os expoentes. Então, se você for pela regra, você vai resolver aqui, vai ficar 4A elevado a 0. Então, se você for pela regra, você vai resolver aqui, vai ficar 4A elevado a 0. Então, se você for pela regra, você vai resolver aqui, vai ficar 4A elevado a 0. Eu venho, olha, o número é dividido por ele mesmo. Corta, corta, já some. Olha o C. C dividido por C é 1, então some. Eu faço macete, corta, corta. Quando eles são iguais na divisão, eu elimino. Então, fica menos 32 por 8, vai dar menos 4, que está aqui no final. E só sobrou aqui, aí o B. É uma maneira mais fácil de ver. Mas, pela regra, é assim, tá? Elevado a 0, elevado a 0 é 1. Olha a letra B. Vou reescrever do jeito que eu gosto de novo. Mais 40 é 40. Mais 40 é 40. Desculpa aí que, às vezes, aparecem as coisas no computador. A pessoa tem que ver o que é, se não é um vírus. Mais 40 é 40. X a sétima, Y ao quadrado. Tudo dividido por menos 10 X e 4 e 4 Aqui eu vou ser mais mais 7, então só que vai dizer que vai ser mais rápido. Não dá para mim. Temos mais 15. Pensados 2 E? Mas, mas eu vou ver. É algo que o não querяв tratar homem que é um fato. X esser 3 4 E E E aí o o o o o o o menos 4x³ y a zero porque 2 menos 2 é zero só que você sabe que isso é menos 4x³ y a zero é vezes 1 então vezes 1 não muda nada que é menos 4 aí eu estou chegando aqui porque vezes 1 y a zero é 1 vezes 1 é aquilo ali mesmo 1 1 1 Muito tranquilo. Menos dividido por menos é mais, 100 dividido por 25 é 4 e por a³ vai dar a⁰ e a⁰ é 1, então sobra só o 4. Letra D. Mais dividido por menos, mais daqui dividido por menos aqui, 55 por 11 vai dar 5. Agora, a⁴ dividido por a² diminui o expoente, 4 menos 2 vai dar 2. O b dividido por b, eles são idênticos, então vou cortar. O b dividido por b idêntico vai dar 1, não precisa colocar. E C₂ menos C₁ vai dar C. C₂ menos C₁ vai dar C, porque 2 menos 1 vai dar 1. Então, 5a²c. Vamos aqui, vamos localizar aqui. O número 2 de divisões. Aqui ele já colocou a divisão para pegar a pessoa. Por quê? Aqui eu tenho divisão de fração. Então, divisão de fração tem uma regra. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Tem que ver isso. Eu prefiro escrever isso assim, para não confundir a pessoa. Está vendo esse termo aqui? Esse A⁴, X³, ele está acompanhando o 2. Aqui no livro, na forma que está escrita, parece que está torto, mas isso aqui é assim. Se você for olhar como fração, vou escrever como fração. Isso aqui é divisão. Vou escrever daquele jeito. Tem uma travessão maior. Aí, aqui em cima, eu tenho essa fração. Que fração é essa? Ela é 2A⁴, X³, sobre 7. Essa é a primeira fração. Só estou reescrevendo. Porque esse A⁴, X³, está acompanhando o 2. E embaixo, você tem outra fração. Essa fração, ela é 4A, X², sobre 7. Estou reescrevendo, que eu acho melhor enxergar assim. Daqui, tudo bem. Se você enxergar que esse A aqui está junto com o 2, tem que ver isso. Ele está multiplicando o numerador. Embaixo dele é 1. Como é que é a divisão de fração? Repete a primeira fração. 2A⁴, 2A⁴, X³, sobre 7, vezes o inverso da segunda, que é 7, sobre 4AX². Multiplica aqui tudo. Se você entende que pode cortar o 7 com 7 na multiplicação aqui, porque eu vou multiplicar, vai dar para simplificar. Eu vou fazer devagar para o pessoal que tem dificuldade. 2 vezes 7 vai dar 14. Agora, vou repetir quem? A quarta, X³. A quarta, X³. E embaixo, vai dar 7 vezes 4, 28. AX². Repete o A e repete o X². Dá para simplificar aqui. Dividir esse e esse pelo mesmo número, que no caso eu vou dividir por 14. Pode dividir por 2, tá? É porque eu já sei que dá por 14. 14 dividido por 14 dá 1. Agora, eu vou fazer letra com letra. E, opa, perdão, né? Vamos devagar. 1 em cima e 28 dividido por 14 vai dar 2 embaixo. O A quarta dividido por A elevado a 1 repete a base e diminui. A, se eu pegar 4 menos 1, vai dar A elevado a 3. Fica na parte de cima. E o X³ dividido por X², quando você pega 3 menos 2, vai dar X elevado a 1, porque 3 menos 2 é 1. Então, fica X elevado a 1. Tá? De novo, fazendo aqui bem devagar, pessoal, entender. Vou fazer de verde. Isso aqui pode confundir um pouquinho. Eu dividi por 14. Deu 1 em cima. E embaixo, no denominador, deu 2. 28 dividido por 14 dá 2. Aqui, na regra, repete a base. A e faz 4 menos 1. Ó, aqui o expoente é 4. Aqui é 1. 4 menos 1. Vezes X. Diminui o expoente. Quem é o expoente agora? 3 menos 2. Então, vai ficar... Esse 1 não precisa, se não quiser colocar... Deixa eu até apagar aqui embaixo, porque ficou o 2 aqui embaixo sozinho. Opa. Porque aqui ficou o 2 aqui embaixo sozinho. 2. 1 ao cubo X. Esse 1 você não precisa colocar, se não quiser. Porque 1 é redundante. Esse 1zinho aqui, ó. Você não precisa colocar. 1 é redundante. Vai sobrar A ao cubo X3 menos 2 X elevado a 1. Não preciso nem botar o 1 aqui em cima. X elevado a 1. Eu não coloco 1. Eu deixo sem nada. E embaixo, quem sobrou? O 2. É a mesma coisa. Porque essa resposta é a mesma coisa que essa. Só que aqui está colocando o 1 em cima. O 1 não faz diferença. Ele não precisa aparecer. 1 ao cubo X é a mesma coisa que ao cubo X. Eu não preciso colocar esse 1 aqui na frente. Eu só coloquei porque eu dividi 14. 14 deu 1 para indicar. Então, tanto faz. Aqui eu fiz devagarzinho. Aqui eu fiz mais rápido. Tá? Vamos na letra B, que deve dar para tirar o tema aqui. Divisão de fração de novo. Ó. Esse 1 está multiplicando isso tudo aqui, ó. Então, vou melhorar. Quem que é isso aqui? Isso é menos. 1 vezes A ao quadrado é A ao quadrado N7 sobre 2. Essa é a primeira fração. O menos aqui, ó. É da fração, tá? Por isso que eu botei ele aqui na frente. No numerador. Eu botei ele na frente da fração, mas acompanhando o numerador ali. E embaixo? Quem eu divido? Estou dividindo por quem, ó? O dividido é essa travessão que eu fiz aqui, ó. Deixa eu ver se eu faço de outra cor. Pegar uma cor mais bonita. Dividido. Deixa eu ver se tem uma cor forte aqui. Esse é laranja. Dividido é isso aqui, ó. Só estou reescrevendo. Não precisa. Quem conseguir fazer direto, tudo bem, ó. Dividido. Por quanto? Por um oitavo. Só que esse mais um não preciso colocar. Esse mais aqui não preciso colocar. Um vezes A é quem? É A. E um vezes N6 é N6. Não precisa nem botar. Tudo sobre 8. Divisão de fração. Repete a primeira. Menos A ao quadrado N7 sobre 2. A ao quadrado N6 vezes o inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Oito sobre A N6. Quer fazer devagar? Vamos devagarzinho, ó. Menos vezes mais vai dar menos. Oito. A ao quadrado. Vou ter que repetir. N7 vou repetir. Tudo isso sobre 2 vezes A vai dar 2 A N6. Agora, pega menos dividido para mais, vai dar menos. Observando, oito dividido por dois, vai dar 4. Agora, repete a base e diminui os expoentes. A ao quadrado com A elevado a 1, vai ficar A elevado a 2 menos 1. E o N, 7 menos 6. Não é isso? 7 menos 6. Fiz devagarzinho aqui só para o pessoal enxergar legal. Continuando aqui na frente. Menos 4. A elevado a 2 menos 1 é 1. Preciso colocar. E 7 menos 6 é 1. N. Eu não preciso botar 1 aqui e 1 aqui. É redundante isso. Quando elevado a 1, não se coloca. Então, fica N, que eu sei que é 1 N. E A, eu sei que tem 1 A. Se tiver mais de 1 A, teria que estar no expoente. Se tivesse mais de 1 N, teria que estar no expoente. Então, esse é o resultado da divisão. Aí. Ok? Então, resolvemos aí exercícios de como eu faço. Multiplicação de monômios e divisão de monômios. Tem muito a ver com a matéria de potência. Que a gente já estudou anteriormente. É muito idêntico. A potenciação. Tá? Tchau.